As máquinas devem ter invadido. Fica pra depois. Acho que os Ocelan não tiveram chance de usar. Cuidado, armadilhas. Ah, talvez eu consiga desarmá-las. Pronto. Consegui aproveitar alguns suprimentos. E conseguiu não se explodir. Desmontei e peguei mais suprimentos. Deve ser outro acampamento. Enquanto estamos aqui, podemos fazer umas armadilhas nossas. Pode ser útil contra as máquinas. Boa ideia. Não tenho o suficiente pra montar uma armadilha. Mas parece que os Ocelan deixaram algumas peças pra trás. Acho que consigo aproveitar materiais suficientes delas. Pode ser útil. Pode ser útil. Tchau. Tchau. Eu preciso pra montar uma armadilha. Pronto. Armadilha é explosiva. Se alguma coisa passar por elas, não vai nem vir no que pisou. Por aqui, Eloy. Há de subir como subir. Máquinas à vista. Acho que não viram a gente. Hora de analisar. Eu já vi essa máquina antes, Senhor. Um zumbi. Eu nunca vi. Vamos procurar os pontos fracos dela. Talvez tenha pra colocar alguma das armadilhas que você fez na roda. Tchau. 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 Tem uma tempestade forte armando lá fora. É. E estão ficando mais fortes. E mais frequentes. As tempestades, as terras com peste, as águas com algas demais. Você nasceu pra corrigir tudo isso? É. Mas só vou conseguir se eu achar o backup. Acho que a gente tá dando voltas ao redor do datacenter. Melhor cortar caminho por aquele prédio grande ali à direita. Tchau. Oi, Fran. Tem dados aqui. Você pode analisar com seu foco. Os dados mencionam a tecnologia... O que a Farzini te trocou com o Zero Dawn. Mas não explicam como conseguiram o backup. Eu vou ver se encontro mais tarde. Deixa eu ver. Hum. Vários glifos. Vou deixar isso pra estudar depois. Pelo jeito, vou ter que escalar. Pelo jeito, vou ter que escalar. Dê-los crédito aos pedaços. Bom, aqui tem mil anos de idade. Consegui. Parece algum tipo de sala de reunião A porta do outro lado está trancada Tem mais uma daquelas coisas brilhantes perto da mesa Talvez aquilo ali na mesa faça alguma coisa? Anzu O sistema de terraformação Zero Dawn Idealizado pela doutora Elisabeth Sobeck Em posse das nove funções subordinadas Gaia, o núcleo do sistema Dispõe de ferramentas para engenharia planetária Algo útil para o nosso esforço de colonização espacial Fase da operação Estabelecer um ativo no projeto Zero Dawn Status concluído Fase 2 O ativo transmite uma cópia completa de Gaia E todas as suas funções subordinadas a este data center Se tudo correr bem, a equipe do Zero Dawn não vai desconfiar da transmissão de dados Riscos A descoberta desta operação pode fazer Zero Dawn voltar atrás na negociação da base de dados Apollo De forma alguma podemos ser detectados por Travis State O hacker responsável pelo protocolo ades Além disso, precisamos ser extremamente cautelosos em relação à doutora Sobeck Como uma das maiores especialistas em tecnologia Ela provavelmente criou medidas de segurança ocultas Há uma avaliação minuciosa anexada e isso conclui o sumário executivo Pensei que a Elizabeth tivesse enviado o backup Mas não enviou Far Zinit roubou a Gaia Eloi Aquela mulher parece com você Tá tudo bem, Val Somos parecidas porque Eu sou uma cópia Geneticamente idêntica Mas ela era um dos antigos Como você pode ser ela? Porque eu não nasci Eu fui feita Por uma máquina Por isso eu sou sem mãe Por isso fui exilada Ainda bebê Eu não entendo Que tipo de máquina pode fazer uma pessoa? Lembra que eu disse que o backup É tipo um monte de instruções? É mais do que isso Se chamava Gaia E por muito tempo Ela cuidou do mundo Até que um dia ela precisou se destruir Ela queria que eu A trouxesse de volta Só eu posso trazer E este lugar É minha última chance Você disse que a deusa falou com você Quando estava na montanha da mãe de todos Era essa Gaia? Sim Mas ela não é a deusa Val Não existe isso E como você sabe Parece que ela abençoou você Com uma tarefa sagrada Eu tive bastante tempo pra pensar nisso E você também vai ter Com o foco Mas agora O relatório dizia Que a cópia roubada da Gaia Seria armazenada No datacenter Então é pra lá que a gente vai Certo? Olha isso Eloy Vem cá Encontrei algo que você pode usar Os Oceron devem ter deixado pra trás Uma arma Obrigada, Val Vamos seguir em frente Pode ir E aí E aí Aqui embaixo. A gente tá quase voltando lá fora. Ótimo. Olha, ela deve ser a máquina. Ela tá indo pra mesma direção que a gente. Ai, que ótimo. Tchau. 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 Mais uma daquelas máquinas. Talvez seja a hora de usar a arma nova. Tchau. 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 Ah, não. 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 Ah, ah, não. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tchau, tchau. 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 Ok, tem um trilho lá em cima. Acho que consigo alcançá-lo seu saltar a partir daquele espelhante. Consegui. Tchau. 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 Quer dizer que tinha três máquinas gigantes matando o Oceano e deixando ácido por toda parte. Legal. Bom, isso é promissor. A tempestade tá piorando. Consegui. Opa. Essa foi por pouco. Uma torre a menos. Vamos pra próxima. Não tem como saltar até lá. Mas tem um cabo aqui. Talvez eu consiga deslizar até o outro lado. Bom, agora só me resta subir. Essa estrutura não vai desabar. São esses ganchos imensos que prendem o foguete no lugar. Aposto que tem um terminal de controle por aqui. Se eu conseguir soltar os ganchos, o foguete vai desabar lá na bacia. Ah, legal. Mais máquinas pelo caminho. Não tem nenhum problema. Tchau, tchau. 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 Ah, o foguete tá preso pelos cabos. Eu vou ter que escalar a torre e dar um jeito de desconectá-los. Como eu faço pra escalar a torre? Se eu puxar aquela viga pra baixo, o ascensor deve descer. Eu vou ter que escalar a torre. Preciso me aproximar mais do foguete pra desconectar os cabos. Ok, esse rangido não é muito animador. Melhor eu sacoblar logo aqueles cabos. Acho que aqui é o ponto certo. Ali, aquele é o conector que segura os cabos. Ele deve se partir se eu acertá-lo. Já foi. Agora só precisam subir mais e desconectar o segundo grupo de cabos. Que ótimo. Escalar uma torre em ruínas com máquinas assassinas lá embaixo. O Vralbank falou, mas agora não tem volta. Não, não tem volta. Não, não tem volta. Tchau. Quase lá. Já vi o outro conector. Tchau. O que vai sair daí? Então a gente vai ter que partir pra briga. Preciso me livrar dessa coisa, obrigado, já tá tendo. Por favor, eles precisam fazer o ponto braço. Preciso ter cuidado com a água. Preciso ter cuidado com a água. Vem ver com você em mim agora, vai! Ali, no cilindro do seu estômago, vão me ajudar a matá-la mais rápido. Vem ver com você em mim. Vem ver com você em mim. Vem ver com você em mim. Ele escapou! Preciso abatê-la rápido. Uma armadilha ou munição de gelo? Talvez meu copo encontre alguma coisa que eu possa usar. Vem ver com você em mim. 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 Com o backup eu posso reiniciar a Gaia, reparar o sistema e curar a peste. Salvar o sonho da Elizabeth. Mas ele ainda está lá. Tá. Preciso achar a sala do servidor. Tô perto. É por aqui. Tchau. 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 GAIA VERSÃO 6.9 Inicializando Olá Oi Elizabeth Travis State Ora ora o que temos aqui Uma conspiração da Farsenity para roubar uma cópia de GAIA E das funções subordinadas Safadinhos Quer que eu resolva, Liz? Plasfêmia Prole de víboras Com mão austera Eu os castigo e lanço Caos sobre vocês Isso que vocês roubaram não é a GAIA, idiotos Mas é a mãe de todas as bombas lógicas Então boa sorte reparando os dados E da próxima vez que pensarem em enganar um date Pense na minha saudação Elói? A deusa? Não existe deusa Já disse isso pra você Essa não é a GAIA Não é o que eu tô procurando É uma cópia falsa Se a gente é 15 anos Não existe deusa Não preciso. Val, sinto muito. Às vezes você é meio agressiva, sabia? Mas foi incrível demais ver você voando daquela torre e explodindo o reservatório. O problema é que isso ainda está longe de acabar. Mesmo sem pistas, Val, eu preciso continuar procurando. E rápido. Se for pra correr, riscos eu corro. E não faz o menor sentido ter alguém comigo. Alguém que pode se machucar. Depende de mim, Val. Mais ninguém. Espera aí. Antes, em Meridiana, você falou de um homem que te ajudou. Silence. Você disse que costumava falar com ele sobre coisas que descobriu do velho mundo. Coisas que ninguém mais entende. E ele te deu a lança que você usou contra o Hades. Ele sumiu, Val. Não tenho notícias dele desde a batalha contra o Hades. Sim. Mas o espião Marad, lá em Meridiana, ele é bom em encontrar a gente, não é? Val. Eu. Vamos lá. Pode funcionar. Pensa, você vai poder ver os rostos amigos de novo. Ok. Ok. É, acho que vale a pena tentar. Temos um longo caminho, então. Eu tenho outra ideia. Eu tenho outra ideia. Cuidado. Cuidado. Pelo sol, é verdade. Marad, ela está de volta. Que bênção. A salvadora de Meridiana retorna. Você merece a recepção. Se salvou eles. Ainda não. Em nome do Rei Sol, Avad, dou boas-vindas reais à campeã. Abre o cara. Marad, Eloi tem um assunto urgente para discutir. Ela tem? Então agora somos dois. Estou mandando caçadores há semanas. De pôr do Sol até a Terra Sagrada, procurando por você. Alguma coisa aconteceu no ápice. Venha. Te mostro. Olhe onde pisa. Você nos salvou, todos sabem, mas... Ainda estamos limpando a bagunça. Aconteceu logo depois do solstício. Nós conseguimos inventar uma desculpa graças ao sol. Ou senão, poderia ter gerado pânico. Uma noite, por menos de meio minuto, ele brilhou em vermelho. De Meridiana, apareceu um simples truque de luz. Mas quem estava perto, no topo do pouso, disse que não poderia ter sido um reflexo. Para meu desgosto, disseram que a luz se ergueu a partir da base da torre. Daquilo. Deixamos tudo bem como estava. O que acha que aconteceu? Eu não sei. O ápice deveria enviar sinais, mensagens, para o sistema de terraformação. Mas Hades tentou usar para despertar máquinas de guerra. Eu jurava que tinha cortado a conexão dele. Espera aqui enquanto eu confiro. Quanto que você descobri? É. Sim. É. 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 Obrigado.